Vem aí, o novo programa do Fábio Porchat. Isso, deixa eu te falar, é ruim. Essa piada é ruim. Me dá isso aqui. Nunca mais você faz isso na sua vida. Vai espantar o público. Desculpa, eu já peço desculpa. Porchat é muito... Vai indo, vai indo. Meu programa vai estrear, mas não vai ser assim não. Eu juro, eu prometo. Dia 24, estreia o programa do Porchat. Só aqui na Record.